Nós vivemos uma época muito interessante, que é a época das coisas rápidas, do fast-food, a época do micro-ondas, do pré-cozinhado. Nós vivemos nesta época, tudo tem que ser muito rápido, inclusive até as pessoas que funcionam muito com os Facebooks e com as redes sociais, se há alguma coisa que ultrapassa, por exemplo, os três minutos, já ninguém vai ver. É muito tempo para estar ali ouvido. Queremos tudo muito rápido. E é interessante nós vermos que o nosso Deus, ele é um Deus que é luz. Diga lá comigo, Deus é a luz? Mais uma vez, Deus é a luz. Ou seja, a velocidade mínima de Deus é a velocidade da luz. Isto é aqui uma invenção PC. Se ele é luz, o mais devagar que Deus anda é a velocidade da luz. Depois, quando ele mete a velocidade de fundo, ele vai por aí fora. Mas é interessante nós sabermos que o nosso Deus, ele está interessado em fazer coisas novas, coisas extraordinárias na nossa vida. E nós necessitamos de aprender a crer que Deus fará coisas em nós assim, instantaneamente. De repente, de repente, diga lá comigo, de repente, mais uma vez, de repente, nós fizemos crer nisso. A Bíblia nos diz que o justo vive pela fé. A Bíblia diz-nos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também diz que a esperança adiada adoece o coração. Ou seja, a pessoa fica desmoralizada, fica cabisbaixa, desmorecida, desacredita, porque é uma esperança adiada. Ou seja, coisas que as pessoas esperam que aconteçam e elas demoram o seu tempo a acontecer, as pessoas começam a ficar desencorajadas com aquela situação. Mas, se nós olharmos para a palavra de Deus e nós que vivemos pela fé, porque o justo vive pela fé, então nós necessitamos aprender, ou seja, é uma aprendizagem, a colocar no nosso coração a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que cria fé em nossas vidas. Para quê? Para que essa esperança adiada não venha a adoecer o nosso coração e nos tornemos única e exclusivamente pessoas religiosas. O problema da igreja nos nossos dias, ouça isto com ouvidos de ouvir, por favor. O problema da igreja, quando eu estou a falar igreja, estou a falar de pessoas, as pessoas é que são a igreja. O problema da igreja nos nossos dias é que as pessoas aprenderam a fazer as coisas de uma forma mecânica, de uma forma religiosa, mas não creem que é para funcionar nas suas próprias vidas. Porque já têm a esperança adiada. Aquilo que estava a contar que ia acontecer num dia, ou numa semana, ou num mês, e não aconteceu nem em seis meses, nem no ano, nem em dois anos, as pessoas desacreditaram. Continuam a fazer a prática religiosa, mas não creem que é para acontecer com eles. Há pessoas que continuam a confessar a palavra de Deus, continuam a declarar a palavra de Deus, há pessoas que até continuam a orar, e no tempo da aflição até recorrem à oração, mas eles não esperam que aconteça algo consigo. Nesta manhã nós vamos ver alguns exemplos nas Escrituras, para que possamos alimentar a nossa fé de Deus. Porque a fé vem por ouvir, diga lá comigo, e ouvir, a palavra de Deus. Então, para que a nossa fé seja reativada, a nossa fé seja, de novo, motivada, nós necessitamos ouvir o que é que a palavra de Deus diz para as situações que nós enfrentamos nos nossos dias. Há uma atitude, nos dias de hoje, em muitos cristãos, de dizer, um dia Deus fará, o melhor está diante de nós, o melhor está por vir. Quando nós estamos a colocar as coisas no futuro, nós estamos a negar a eficácia da palavra de Deus, que garante que a fé é agora. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito, agora a fé é. Diga lá comigo, agora a fé é. Quando é que é a fé? E o que é que a fé faz? Recebe agora aquilo que nós queremos. A fé recebe no dia de hoje, aquilo que provavelmente só iremos ver com os nossos olhos no dia de amanhã, mas recebemos no dia de hoje. Não é amanhã, é hoje. Nós vamos ler, como eu disse, algumas histórias da Bíblia e uma delas é a história daquele homem paralítico. Está escrito lá no livro de João. Vamos abrir, por favor. Vamos abrir, vamos ler. João, capítulo 5. Toda a gente conhece esta história. Aquele paralítico lá junto ao tanque de Betesda. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém, estou a ler a principiar no versículo 1, para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, ou seja, num dos pavilhões, jazia uma grande multidão. Nestes pavilhões, jazia uma grande multidão. Estava lá uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Diga comigo, esperando. Eles estavam à espera de alguma coisa. Era uma grande multidão esperando o movimento das águas. Deixe-me só dizer aquilo que eu já disse há pouco. Por vezes a espera anula a fé. Porque a pessoa está tão motivada e tão entusiasmada. É agora, eu vou fazer agora, eu vou receber agora, eu vou ter agora. E a espera, às vezes, não é conforme a pessoa pensa. E isso pode desmotivar o coração das pessoas. Porém, um anjo deixia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, no meio daquela multidão, havia um homem inválido. Havia 38 anos. Uau! 38 anos não são 38 dias. 38 dias já é difícil esperar. Agora, 38 anos. E é aqui que eu gostava de me focar. Aquele homem estava naquele lugar há 38 anos. Bem, a Bíblia não diz que ele estava naquele lugar. Mas há 38 anos que aquele homem sofria daquela enfermidade. E ele ia àquele lugar, não sabemos os anos que ele ia, mas ele ia àquele lugar já há muito tempo. Por causa daquilo que ele disse. Quando Jesus chegou ao pé daquele homem e Jesus lhe perguntou, tu queres ser curado? O homem disse, eu quero. E Jesus disse, ok, está bom, já fiz a minha pergunta, eu vou-me embora, continua aí, mas agora já sei que tu queres ser curado. Mas o homem arranjou desculpas. Eu quero. Mas olha, eu estou nesta condição, esta é a minha situação, e quando eu vou, com o meu esforço, com o meu empenho, com a minha entrega, olha, até com, acima daquilo que eu consigo, quando eu vou para entrar na água, alguém entra primeiro. Mas o homem estava ali para ser curado. O homem estava ali porque ele sabia que quem entrasse na água, primeiro, ia ser curado. Mas na realidade, o homem estava tão desmoralizado, tão desmoralizado, que ele diz, eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas há sempre outro que vai primeiro. A vida de muitos cristãos é esta. Eu quero, mas é para os outros. Eu quero, mas os outros recebem primeiro. Eu quero, mas funciona com o outro, não funciona comigo. Eu quero, mas até parece que Deus abençoa mais aquilo do que me abençoa a mim. Nesta manhã, determina o seu coração aquilo que está escrito. Deus não faz aceição de pessoas. Posso ouvir em um amém? Deus cura um, Deus cura todos. Deus ama um, Deus ama todos. O problema de receber ou não, isso já não tem a ver com Deus, tem a ver com a pessoa. E aquele homem dá esta desculpa, que era uma desculpa válida. Era uma desculpa lógica. Naquele tempo, eles ainda não tinham aprendido aquele sistema das sanhas. Assim, cada um ia na sua vez. Alô? Hoje em dia, o sistema das sanhas ajuda muito, não é? Evita muita discussão. Eu cheguei primeiro, eu quero ser primeiro. Não, cada um tem a sua sanha. Se naquela altura eles tivessem o sistema das sanhas, havia fila. A multidão não estava ao molho. Havia uma fila para entrar no tanque. Mas aquilo que a Bíblia nos diz é que estava lá uma multidão. Mas a Bíblia diz que Jesus foi àquele lugar. E aquilo que atrai a minha atenção nesta manhã, é que Jesus não foi atraído àquele homem por causa da fé dele. Jesus não foi atraído a ter uma conversa com aquele homem, porque Jesus viu muita fé na vida daquele homem. Jesus foi atraído àquele homem, porque Jesus teve compaixão daquele homem. Jesus sabia. Este está aqui há 38 anos. Eu vou falar com ele. Tu queres ser curado? E o homem disse, eu quero. Mas? Então Jesus dá um incentivo à vida daquele homem. Quando nós estamos com muitos mas na nossa vida, nós necessitamos de alguém que chegue até nós e tire os mas e coloque um novo quadro em nós. Olha, homem, tu precisas de saber. Essa cama tem-te trazido até este lugar. Essa cama tem-te trazido da tua casa a este lugar. Mas a ti eu te digo nesta manhã, tu toma a tua cama e vai para casa. A cama que te tem trazido até aqui, hoje agarras nela e vais embora com ela. Hoje não é a cama que te traz, hoje és tu que levas a cama. Há muita gente que vem a semana, a pós-semana à igreja, trazido por uma cama. Frustrado, desanimado, a ver se dá. É só a sua persistência que o traz aqui. Mas vem, entra abatido e sai abatido. Entra triste e sai triste. Até faz uma cara alegre, até faz um sorriso para todas as pessoas, mas continua a ser carregado pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, semana após semana a este lugar. Nesta manhã, eu vos falo em nome do Senhor Jesus dos Exércitos. O Deus, ouça bem, o Deus que nos ama, o Deus que nos criou, nesta manhã, Ele foi atraído a este lugar e diz para ti, diz para mim, agarra nesse problema, agarra nessa dificuldade, agarra naquilo que te tem trazido, carrega nisso e leva isso contigo hoje. Não é amanhã, é hoje. A ti te digo, levanta-te e anda. Toma a tua cama, anda. Toma a tua cama, vai para casa. A ti te digo. E sabe o que é que a Bíblia diz? Imediatamente. Diga lá comigo, imediatamente. Mais uma vez, imediatamente. Mais uma vez em imediatamente. nós necessitamos de uma resposta de Deus à nossa vida no dia que se chama hoje. Imediatamente. Nós nos levantamos e vamos. Uma outra história, Marcos capítulo 5, uma mulher, havia 12 anos, que sofria de um problema incurável. aquela mulher do fluxo de sangue, eu vou dando as referências, não vou ler toda a gente, já sabe estas histórias, mas eu quero focar-me em algo extraordinário que aconteceu com todos estes casos. E aquela mulher que tinha gasto toda a sua fortuna, ela estava em banca rota, ela tinha andado de médico em médico, de médico em médico, mas agora estava em banca rota. Ela tinha gasto todo o seu dinheiro. Mas aquela mulher ouviu que Jesus estava a passar. E é interessante nós notarmos algo extraordinário nesta história, irmãos. Por vezes, nós passamos por cima de alguns pontos que são essenciais e básicos. Jesus estava a passar no lugar onde aquela mulher vivia por causa do sacerdote. Por causa de um... Não era sacerdote, desculpem. Por causa de um dos principais da sinagoga. Certo? Um dos principais da sinagoga chegou a Jesus e disse Olha, a minha filha... O homem prostrou-se, ajoelhou-se, adorou-se. Jesus disse A minha filha está morrendo. Vem lá à minha casa. Jesus estava a seguir, ou melhor, a responder à necessidade do principal da sinagoga. E quando Jesus está a responder a esta necessidade, passa na cidade onde a mulher estava. E a mulher ouviu. Aí vem Jesus. E a mulher começou a dizer no seu coração Diga comigo. Ela falava. Mais uma vez, ela falava. E deixe-me colocar este princípio na sua vida que é para a minha vida também. Nós enfrentamos o nosso inimigo falando. Nunca venha contra o seu inimigo em silêncio. Fale contra o seu inimigo. Fale contra a situação. Fale contra as circunstâncias. Não fale a favor. Fale contra. O Golias vinha. Tão alto. Falou tanto. Amadrontou o exército. Mas aquele pequenote chamado Davi. Quando viu o Golias. Oh, eu vou contra ti. Diga lá comigo. Eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje a tua cabeça. E vai ser pasto para os pombos. Versão Paulo Cardoso. Alô? Alô? E a mulher falava no seu coração. Ela dizia no seu coração. Se tão somente eu tocar na orla do seu mano, eu vou ficar curada. Se tão somente eu tocar na orla do seu mano, eu vou ficar curada. E aquela mulher marginalizada, aquela mulher que era considerada imunda, aquela mulher que onde quer que tocasse, isso ficava imune. Ouça, imagine, imagine o estado mental, espiritual, social daquela mulher agora em bancarrota e ela ter que ultrapassar aquela multidão, enfrentar a multidão. Ela tinha consciência. Ouça, ela tinha consciência que em cada pessoa em que ela tocasse, essa pessoa ficaria imunda. Mas ela nem sabia que Jesus estava a passar ali para responder ao pedido de um dos principais da sinagoga. E sabe uma coisa? O principal da sinagoga tinha capacidade de mandar apedrejar aquela mulher até à morte. Porque ela era imunda. E ela interrompe o andamento de Jesus. Ali está o principal da sinagoga. Uau! Jesus está a vir à minha casa. E esta imunda? Esta imunda está aqui. Vamos apedrejá-la. Ela está a impedir Jesus de vir à minha casa. Mas os acontecimentos foram tão rápidos que quando ela conseguiu tocar em Jesus, Jesus parou. Quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos começaram a falar entre eles. Oh, mestre, tanta gente a apertar-te. Há tanta gente a tocar-te. Mas agora Jesus disse. Não, eu sei que alguma coisa saiu de mim. E sabe uma coisa? Diga comigo. Quando ela tocou, diga. imediatamente. Mais uma vez. Imediatamente. Mais uma vez. Imediatamente. O toque da compaixão trouxe imediatamente cura àquele paralítico. O toque da fé trouxe imediatamente cura àquela mulher. E quando Jesus estava ali naquele diálogo quem me tocou e a mulher temorosa ansiosa, olha, fui eu, fui eu. Oh, mulher, tu estás curada desse teu mal. Tu estás curada desse teu mal. E, entretanto, chega a notícia para o principal da sinagoga. Não incomodes mais o mestre porque a tua filha morreu. não temas. Quero somente. Alô? Quando as más notícias chegam até nós, não temas. O Senhor do imediatamente está contigo. não temas. Não temas. Pastor Paulo, é mais fácil falar do que viver. Não precisam de me dizer isso porque eu também sei isso. Não estou à espera que vocês me digam isso. O que eu estou à espera e é o que eu desejo, estou a encorajar-vos a aplicar aquilo que eu estou a aplicar. Eu aplico para mim e eu quero que apliquem para vocês. posso encorajar-vos. Não posso obrigar, mas posso encorajar-vos a crer somente naquele que é e que está presente. A mulher foi curada. É interessante, nós vemos 38 anos, 12 anos, é muito tempo, sabe? É muito tempo de espera, é muito tempo de prisão na vida das pessoas. E Jesus, depois de todo este caso, depois de curar a mulher, depois de ressuscitar, porque a filha tinha morrido, ressuscitou, a filha de Jair, a filha lá do principal da sinagoga, Jesus vai a uma outra sinagoga e quando entra nessa antesinagoga, uma mulher curvada, há 18 anos. 18 anos. E uma coisa interessante, Jesus cura o paralítico por compaixão. Jesus cura aquela mulher pela fé dela. Ouça, assim, imediatamente, 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 imediatamente. E quando Jesus vai à sinagoga, encontra uma mulher curvada. e ouça, a mulher não viu Jesus. Mas Jesus viu a mulher. E vendo Jesus, aquela mulher curvada, e vendo Jesus, aquela mulher curvada, imediatamente, a mulher ficou curada. Ouça, preste bem atenção à ação de Deus na nossa vida. Um homem que não tinha fé, que já não estava à espera de ser curado, as circunstâncias tinham afetado a sua vida de tal forma que ele estava ali sem nenhuma esperança a praticar um ato religioso como muitos cristãos nos dias de hoje vão à igreja religiosamente. Mas não esperam nada. É para amanhã. Vamos ver se dá. E ouça, eu e vós seguramente já tivemos o tipo de conversa daquele homem. Mas Jesus foi atraído por compaixão. Imediatamente ele foi curado. Agora temos o caso de uma mulher e esta mulher tinha fé. Ela declarava a sua fé. Ela confessava a sua fé. Ela anunciava a sua fé. Uau! Se eu tocar, a minha fé me move. E ela foi e tocou em Jesus. Agora vamos a um outro lugar e a mulher está ali curvada. Ela ia à sinagoga. Ela ouvia a palavra. Ela ouvia os requisitos. Mas ela continuava curvada. E quando Jesus curou aquela mulher a Bíblia diz que imediatamente ela se pôs em pé. Uau! Diga comigo imediatamente. Mais uma vez imediatamente. Diga comigo com ousa de imediatamente. E sabe? Imediatamente também se levantaram as vozes críticas. Sabe? Há muita gente que gosta de estar connosco quando nos vêem aflição. Mas quando nos vêem bem sucedidos imediatamente começam a criticar. Nesta manhã cala essa gente ou então deixe-os a falar mas imediatamente saia daqui restaurado curado abençoado com as suas necessidades de suprir. Põe-os a falar ouça põe-os a falar que a bênção de Deus na sua vida seja de tal forma visível que os seus inimigos não se calem de falar disso. lá começaram há tantos dias na semana para ser curados e vem agora este e cura aqui no dia de sábado o dia de sábado não é para trabalhar sabe que para eles cura era trabalho para nós cura é uma manifestação do favor de Deus. E sabe o que é que Jesus disse? Ouça lá então esta mulher diga comigo filha de Abraão Amém os filhos de Abraão que somos nós os filhos da fé não é para ficar com uma doença na sua vida pela eternidade Alô? A doença pode vir até bater à nossa porta mas é para ir embora imediatamente 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 ou isso vai imediatamente não aceita a doença não viva a doença não conviva com a doença não pactue com a doença não se alimente da doença não fique aí feliz porque atrai a atenção dos outros com a doença ou com o problema enfrente isso porque os filhos de Abraão merecem imediatamente o livramento da parte de Deus. E aquela mulher 18 anos curvada imediatamente ficou curada. Pode imaginar o caso aqui nesta manhã alguém se calhar aqui crente há mais de 40 anos que tem problemas na sua vida indo a lutar a lutar a lutar a lutar a lutar nesta manhã Deus diz para ti pega nesse problema pega nessa cama e anda! Ah mas eu já nem tenho fé eu até já faço as coisas mecanicamente eu até já faço as coisas eu até confesso eu até oro mas já já nem sei deixa que a compaixão e a misericórdia de Deus alcancem a tua vida no dia que se chama hoje pega nisso e anda! Pode estar aqui com fé lutar com o problema e se declara no dia que se chama hoje declara no dia que se chama hoje e recebe no dia que se chama hoje porque a fé é agora um dos principais versículos que os pregadores de fé utilizam é o versículo de Marcos se tu creres no teu coração aquilo que tu creres aquilo que tu dizes aquilo que tu confessas crê que recebeste? recebeste? diga lá comigo recebeste? está em Marcos 11.23 recebeste? e te lheis recebeste quando? no momento em que pedes recebeste quando? no momento em que pedes imediatamente uma outra história João capítulo 11 Jesus recebe a notícia de que um dos seus amigos estava doente Jesus fala com os discípulos e diz bem Lázaro está doente está a dormir o homem Lázaro estava morto e quando Jesus chega Jesus fala com Marta que estava ansiosa estava inquieta estava perturbada porque Lázaro estava morto ela tinha avisado Jesus com tempo suficiente para ele chegar antes que aquelas coisas acontecessem mas quando Jesus chega até lá Lázaro está morto e Jesus diz oh Marta não temas ele ressuscitará ele ressuscitará e Marta estava com a visão do futuro há muito cristão que só tem visão do futuro sim eu creio que ele vai ressuscitar no último dia eu creio mas Jesus transportou-o para o presente oh Marta eu sou a ressurreição e a vida oh Marta não é para o dia de amanhã não é para o último dia Marta é para hoje é para agora Marta estava a pensar no dia futuro sim ali vai acontecer sim ali será sim ali vai ser muito bom mas Jesus disse Marta eu sou a ressurreição e a vida eu sou a cura para ti eu sou a libertação para ti eu sou a resposta para ti eu sou a solução para ti hoje hoje eu estou aqui hoje 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 e nós podemos atrair esse imediatamente esse de repente de Deus na nossa vida no dia que se chama hoje algumas coisas que nós necessitamos fazer quando nós lemos a história bíblica nós vemos que o louvor atrai a atenção de Deus Paulo e Silas estavam na prisão amarrados numa situação desconfortável eles estavam ali numa situação mais que desconfortável não tinha sido culpa própria não tinham feito nada de errado tinham feito a vontade de Deus estavam a andar segundo a palavra de Deus mas agora estavam na prisão e diz que eles começaram a louvar a Deus no tempo da dor no tempo da aflição no tempo em que as circunstâncias se levantam contra si louva a Deus e sabe o que é que a Bíblia diz? está escrito lá em Atos quando eles louvaram a Deus diga comigo de repente uau de repente há um tremor de terra as cadeias as algemas tudo aquilo que os amarrava é desfeito aleluia de repente o louvor a Deus atrai um de repente talvez a carga que está na sua vida é grande demais talvez o problema que o irmão está a carregar no dia que se chama hoje é complicadíssimo o irmão não vê alternativas não vê soluções diante de si mas o irmão consegue louvar a Deus engrandecer a Deus dizer Deus eu confio em Ti Tu és grande já cantamos esta manhã não há Deus tão grande como Tu não há Deus tão excelso como Tu tão maravilhoso como Tu ainda que às vezes a pressão é grande na nossa vida louva a Deus e atraia o de repente de Deus à sua vida a nossa fidelidade em estarmos no lugar onde Deus nos diz para nós estarmos a nossa firmeza a nossa entrega ouça e a nossa busca vai atrair o de repente de Deus lá estavam os discípulos ouça no dia de Pentecostes eles estavam ali a buscar a Deus diz a Bíblia em Atos capítulo 2 que eles estavam unidos diga comigo unidos e buscando a Deus a nossa união atrai a glória do Senhor Salmo 133 toda a gente sabe isto de cor com bom e com suave é que os irmãos vivam em união Deus ordena a bênção na nossa união Deus ordena a sua graça Deus ordena a sua unção e a unção de Deus desfaz quebra todo o jugo e eles estavam lá unidos e buscando a Deus diga comigo e de repente uau ouviu-se um som e o Espírito Santo que havia sido prometido baixou sobre todas elas quando é que foi? de repente quando nós louvamos nós atraímos o derrepente de Deus quando nós buscamos a Deus e nós estamos em união e a nossa união ouça a nossa união começa primeiramente com Deus e depois uns com os outros a importância de nós estarmos com Deus andarão dois juntos se não estiverem de acordo? andarão? não muitas vezes as pessoas pensam que andar dois juntos para estar de acordo é só entre os homens não se nós não estamos de acordo com Deus também não andamos com Ele porque há pessoas que não se colocam de acordo com Deus eles querem continuar a fazer as coisas ao seu jeito e eles não estão de acordo com Deus determinada ocasião Elias estava a clamar a Deus ele foi confrontado com os exércitos com os profetas de Baal com os profetas de Azera mais de 800 pessoas e ele buscava a Deus e de repente ele faz uma oração muito interessante oh Deus manifesta que tu és Deus e que eu fiz todas estas coisas segundo a tua palavra e de repente o fogo veio do céu quando é que foi? de repente oh mestre andei toda a noite a pescar toda a noite toda a noite e não apanhamos nada mas olha eu disse para lançar a rede para o outro lado nós não apanhamos mas olha segundo a tua palavra ele lançou a rede e de repente encheu a rede de peixe a Bíblia até dá um número 153 grandes peixes e o número 153 no hebraico os irmãos sabem isto que na língua hebraica as letras e os números têm significado o número 153 significa debaixo da potente mão de Deus quando nós fazemos as coisas segundo a palavra de Deus o de repente acontece connosco qual é a sua necessidade no dia de hoje o que é que o irmão precisa no dia de hoje não é para amanhã é para hoje eu vou repetir a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus se o irmão está necessitado de alguma coisa não ponha isso para o dia de amanhã veja os exemplos na Bíblia dos de repente porque os de repente que aconteceram na Bíblia também são para acontecer na sua vida na nossa vida os de repente porventura poderia Deus fazer isso dizia lá o capitão para anular a palavra profética porventura poderia Deus fazer isso olha Deus faz mas tu não vais comer e no dia seguinte a cidade de Samaria que tinha sido sitiada vivia a fome teve um grande banquete mas o capitão morreu atropelado pela multidão haverá alguma coisa impossível para Deus? eu volto a fazer a pergunta haverá alguma coisa impossível para Deus? para Deus nada é impossível e quando nós estamos alinhados com Ele para nós nada é impossível amém abraço isso creia nisso creia nisso talvez está desmoralizado no dia de hoje talvez a sua fé não consegue talvez a sua fé não consegue mover Deus mas deixe que Ele se mova pela sua compaixão e alcança a sua vida hoje paralítico não atraiu a cura pela sua fé mas pela compaixão pela misericórdia há momentos na nossa vida em que a nossa fé já não chega lá alô por isso é que nós podemos dar graças a Deus sabendo que o justo vive pela fé vive pela sua fé pela sua confiança na fé de Cristo Jesus e Ele declarou está consumado há um de repente há um de repente há um de repente à sua espera no dia de hoje há um de repente à sua espera agora agora confie nele espere nele viva debaixo da misericórdia dEle não coloque para o dia de amanhã Ele é hoje a ressurreição a vida a paz a cura a saúde a provisão Ele é tudo aquilo que o irmão precisa hoje Ele é isso agora vai ficar em pé Ele é isso agora